Na Flórida nunca teve rádio. Nunca teve com tanto brasileiro? A Flórida é uma enganação de rádio. Amigão, você está me assistindo da rádio Flórida e eu da Gazeta? Não tem nada pessoal, não estou dizendo, só estou mostrando a verdade. Amo vocês, Deus abençoe vocês, sempre. Mas eu preciso falar a verdade. Rádio é rádio, web é web, e ponto.